Item 12, processo número 48500-003646-2012-86, recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste, em face do despacho 2085-2012, emitido pela SFE, que manteve a aplicação da parcela variável por indisponibilidade à empresa, na receita ou na OP emitida rápida, a linha de transmissão 500KV Ribeirão Gonçalves-São João do Piauí-C2, de acordo com os subsídios constantes da nota técnica 89 de 2012 da SFE. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Em 14 de 5 de 2012, a IN solicitou à SFE que fosse revisada a apuração feita pela ONS de sua parcela variável, de modo a isentá-la do desconto por indisponibilidade, em virtude da indisponibilidade da linha de transmissão 500KV Ribeirão Gonçalves-São João do Piauí, no dia 24 de 1 de 2012, com duração de 132 minutos, que resultou no desconto pouco mais de 183.600 reais. Em 22 de 6 de 2002, após analisar o preso da transmissora, a SFE emitiu o despacho, em que manteve o desconto. Em 6 de 7, a IN tem por recurso administrativo contra o despacho. Em 17 de 7, a SFE fez a análise do pedido de consideração, mantendo a decisão. Em 23 de 7, o processo foi a mim distribuído. Em 26 de 7, solicitei manifestação da Procuradoria, o que foi feito pelo parecer 437, de 15 de 8 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 437, de 2012, por entender que a aplicação da parcela variável em contrarrespaldo, também no princípio da exceção ao contrato não cumprido, manifesto-me pelo improvimento do recurso nos termos da conclusão do referido parecer. A IN, em sua manifestação, sustenta que o desligamento da LT decorreu de indisponibilidade de outra função de transmissão, no caso, o Banco de Capacitores B54. Assim, alega que o desligamento da LT ocorreu por razão de segurança e conveniência operativa motivada pela necessidade de manutenção da chave circuladora pertencente à posição de transmissão. Diante disso, solicitou que a indisponibilidade fosse enquadrada no inciso 3 do artigo 3º da Resolução Normativa 270, de 2007, que diz que não será considerado para efeito de desconto da PVI de uma função de transmissão a ocorrência das situações a seguir. E o item 13, que é o que interessa. De ligamento devido à contingência em outra função de transmissão, da própria ou de outra concessionária de transmissão, ou a instalação em integrante da rede básica, excetuando os casos de atuação indevida da proteção e ou da operação da própria concessionária de transmissão. Por outro lado, a SFE afirma que o caso em questão não se enquadra na hipótese descrita no dispositivo acima, que estaria regido, no caso, pelo submódulo 15.6 do procedimento de rede. O inciso D do sub-item 6.2 no sede do referido submódulo estabelece que o desligamento devido à contingência em outra função de transmissão, da própria ou de outra concessionária de transmissão, ou em instalação em integrante da rede básica, excetuando os casos de atuação indevida da proteção e a operação da própria concessionária de transmissão, se até aqui é tudo igual. Desde que, após o desligamento, a função de transmissão seja disponibilizada de imediato pelo agente ONS. No caso, a ELT continuou desligada por 132 minutos, conforme destaquei no relatório. Além disso, o defeito na chave seccionadora da função de transmissão banco de capacitor não impossibilitou a operação comercial da ELT, situação não constatada pela transmissora conforme se verifica no seu recurso administrativo. Diante disso, não se pode alegar que a ELT ficou desligada por razões de segurança da instalação e não se pode afirmar que estaria causando risco a operação de outra função de transmissão. A Procuradoria Geral, via parecer 437, entendeu que ficou comprovado tecnicamente que o defeito da chave seccionadora não constituiu impedimento à operação comercial da ELT e concorda com a SFE quanto à manutenção da PVI. Eu também concordo. Diante do exposto, do que conta do processo, a ELT está devolta por conhecer e negar provavelmente o recurso interposto pela IEN, no sentido de manter na íntegra o despacho de 2085-2012 com desconto da RAP no valor de R$ 183.611,89, valores que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria se decidiu conhecer e negar provavelmente o recurso interposto pela IEN contra o despacho de 2085-2012. Próximo item.